E olha só, você que é morador do setor 6, vai acontecer aí no seu bairro o Cinema no Bairro, onde a Prefeitura Municipal de Arquemes, juntamente com a Fonsete, vai realizar esse grande programa. Aqui do meu lado, o Irineu, ele é diretor da Fonsete, vai passar mais detalhes. Um programa excelente, onde leva cinema para quem realmente precisa, para quem não pode ir em um cinema. Esse é um trabalho excelente que a Fonsete realiza, né Irineu? Isso, esse projeto da Prefeitura, vem sendo realizado já há mais de um ano, levando cultura aos bairros. Cinema, para quem não tem condições de ir ao shopping, assistir, nós proporcionamos esse momento para aqueles que não têm condições. Então, uma vez por mês, nós vamos nos bairros, escolhemos aí uma praça, uma escola, e projetamos um filme top para o pessoal estar assistindo, levamos pipoca também. E vocês, moradores do setor 6, são o primeiro aí do ano a estar sendo contemplado. Então, na praça, dia 20 de abril, venham participar conosco, a partir das 19 horas, venham assistir esse filme e curtir um pouquinho da cultura. Vai ter pipoca também? Isso, vai ter pipoca. Levem um suco, levem um refrigerante, mas a pipoca nós vamos dar aí para quem comparecer lá. E esse trabalho é sempre bacana, né? Vocês realizam em vários bairros, esse ano começa lá no setor 6, mas a população pode esperar que no seu bairro também vai ter, né? Isso, nós estamos fazendo... O Ariquemes está muito grande, muito grande, nós temos mais de 100 bairros, então não conseguiremos atingir todos durante o ano. Mas já convidamos ali o entorno do setor 6, a população que mora em volta, venham participar com a gente. E aí, vamos tentar atender todos os bairros na medida do possível, né? Agora o setor 6, depois nós vamos estar divulgando o próximo bairro. Genel, para finalizar, então, convido a população para participar. Então, moradores do setor 6 e região, dia 20 de abril, a partir das 19 horas, lá na Praça do Setor 6, cinema no bairro. Um grande evento aí para vocês estarem aí se divertindo, estarem vendo as outras pessoas e assistindo um filme aí.